Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. E hoje, pessoal, o vídeo que eu trouxe pra vocês são os usadinhos, tá bom? Tudo que eu usei essa semana. Foram pouquinhas coisas, mas vamos lá, gente. Olha, eu comecei, essa semana eu usei bastante esse daqui, tá? Olha, o Free Hugs, que eu uso ele assim mais à noite, mais pra dormir, tá bom? Ele é um docinho, desculpa, uma lavanda bem assim, bem aconchegante, sabe? Bem gostosinho mesmo. Na minha pele ele ficou bem levinho, tá? Então, por isso que eu tô usando ele mais assim pra dormir, tá bom? E também, junto com ele, eu usei esse daqui, tá, gente? Olha, usei esse Boa Noite aqui, tá? Que é o Cuide-se Bem, que é o último lançamento do Boticário, né? Eu usei ele com os três, tá? Com o Body Splash também, tá? Esses três eu usei pra dormir essa semana. Ele deu super certo, tá, gente? Combinou super bem, tem quase assim a mesma vibe, os três ali, tá? Gostei muito. Também usei esse daqui, olha. O Scala de Camomila, tá? Que é um gostosinho também. E com ele, eu usei esses dois aqui, olha. Que é o Day, né? Do Boticário, tá bom, gente? E o Night, tá bom? Então, usei esses dois, com esses dois aqui. Ficou fantástico, gostei muito, tá? Dessa misturinha aí. Essa semana também, gente, eu usei esse daqui, olha. Da Paris Lezesse. Bem gostosinho, que é um, assim, contratipo, né? Acho que é assim que fala, contratipo, inspirado, não sei. Como vocês quiserem aí, né? É, do Lady Million, tá? Tipo, a Corra Bane. Muito bom esse perfume, maravilhoso. Eu acho que ele lembra assim, tá, gente? Eu não tenho o original. Mas eu tenho um da... Da Eudora também, que é o Jardim Nobre de Aflorá. Que são... Também falam que ele também é, né? Inspirado, né? E os dois são iguaizinhos, tá, gente? Só que esse aqui é mais potente, né? O outro é mais levinho, assim, na fixação. Mas esse daqui, olha, é bem potente, viu, gente? Se você não conhece, você gosta desse cheiro aí, tá? Desse perfumão caro, né? Super recomendo conhecer esse daqui. Porque esse aqui é baratinho. Uma qualidade excelente. E faz o papel bonitinho do carão lá, tá? O próximo que eu usei, gente, essa semana também foi... Esse chique aqui, gente. Chique tradicional. Esse perfume aqui, gente, é um perfume encantador. Um perfume que não te abandona o dia todo. Você passa esse perfume aqui, olha ali. Se a gente olha pra ele, assim, no frasco, olha nele. Pensa que é um perfume bobinho, tá? Pelo menos na minha pele, esse perfume aqui, ele não me abandona, tá, gente? Ele fica o dia inteiro. No que a gente se movimenta, você sabe que ele tá ali. Porque é um perfume bem potente. E chique, viu, gente? Um cheiro bem chique, né? Um cheiro... Não é só no nome, não. O cheiro dele é fantástico. Maravilhoso. Dá baile em muitos perfumes caros. Esse perfuminho aqui, tá, gente? E ele não é um perfume caro, não, tá? Assim, dos caros, da Eudora, não. Ele até que não é... Fica assim, no meio, tá? Não é baratinho, mas também não é carão, não. Super acessível. O próximo, gente, que eu usei também... Todos esses que eu tô falando, gente, eu usei com esse daqui, tá? Foi o linda, tá, gente? Perfume maravilhoso também, esse linda aqui, do Boticário. Ele é, assim, um frutal, sabe, assim, maravilhoso, sabe? Ele tem um toque, assim, de amadeirado, sabe? Ele é fantástico, essa fragrância aqui, gente. Te convido também a conhecer, se você não conhece, tá? Fantástico, fantástico. Ele tem o toque das frutas e, assim, de fundinho, uma amadeirinha, tá? Que é um perfume elegantérrimo. Ele é bem potente também, tá? Pra as pessoas que, assim, gostam de perfumes mais levinhos, ele, eu falo aqui, ele não... Ele é bem potente mesmo, esse perfume aqui. Pra quem gosta de perfume, chega chegando, esse daqui também é uma boa pedida, tá, gente? Também usei esse daqui, olha, que é o Eudora Kismi, tá? Nude Autoral, que é um docinho maravilhoso também. Eu usei ele, assim, misturei ele com esse daqui, olha. O Coffee Woman Seduction, tá? Do O Boticário também, e deu super certo. Docinhos conversaram bonitinho aí, se entenderam, tá bom, gente? E também usei esse daqui, olha, que é o Aurin Platinê, que é outro perfume fantástico. Perfume, assim, que também não abandona, tá, gente? Pelo menos na minha pele, ele fez bem bonitão mesmo. Super amo esse perfume aqui, tá? Um cheiro bem elegante, bem elegante mesmo, tá, gente? É aquele perfuminho, assim, que gruda mesmo no osso, esse perfume aqui. Super, super aprovo conhecer. Se você não conhece esses da linha aqui, Aurin, tá? Maravilhoso esses perfumes. E também usei esse, aqui, olha, que é o Lili Absolu. Eu usei ele como perfume dele, tá, gente? Que esses perfumes aqui nesse calor que tá, são perfumes, assim, de máximo duas borrifadas, tá? Que ele é um perfume bem potente, tá, gente? Aí, senti saudade dessas coisinhas e usei essa semana, tá bom? E também usei, gente, esse daqui, olha. Que é o... Essa maravilha aqui, olha, que é o Rouge. Gente, esse hidratante aqui, com esse perfume dele. Que perfume é esse, gente do céu? Dizem que ele lembra muito o Si, tá? Não sei, que eu não conheço esse perfume, não, tá? Assim, o original, tá? Conheço só, assim, contratipos, né, que falam. Mas, gente, se for mesmo esse Si, eu vou querer ele, viu? Porque, que perfume perfumão, gente, esse perfume aí, tá? Perfume maravilhoso, fantástico. Perfume, assim, de... De você se sentir, assim, a última bolacha, sabe? Um perfume maravilhoso mesmo. Que perfume, assim, potente, que não te abandona. Um perfume, assim, que você sente, assim, sabe? Plena. Vamos colocar assim. Muito maravilhoso esse perfume aqui, gente. A Eudora só faz... Essa linha E da Eudora, acho que são... Acho que é a melhor, tá, gente? Pelo menos, os que eu tenho desse... Tenho os quatro dele, né? Eu... É difícil escolher um, tá? Entre os quatro, eu prefiro o NIC, né? Mas, gente, é um melhor que o outro. São um melhor que o outro. Perfeito, perfeito, perfeito. Te convido a conhecer, se você, assim, não conhece, esses perfumes da linha E. A Eudora inteira, né, gente? Um ou outro, assim, que peca na fixação, né? Algumas peles aí, que eu ouço as meninas, né? Falando que não se deu, assim, né? Que foi a fixação baixa, né? Mas, gente, são fantásticos esses perfumes. Eles são só um pouquinho caros, né? Mas são fantásticos. Maravilhosos. E foram esses, gente, os meus usadinhos dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí o seu joinha, tá? E fala pra você que não faz parte aqui da família, tá? Que se inscreva aí, gente, pra fazer parte aí, tá bom? E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. E tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.